Infelizmente, os cânceres ainda são doenças que matam pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Nos últimos anos, e nesse, muitas famosas partiram vítimas dessa doença. Confira 34 famosas vítimas do câncer. Bloco Social, começando. Oi gente, vamos começar pela atriz Aracy Balabanian. Ela ficou famosa em novelas como A Rainha da Sucata, Dona Armênia, Sai de Baixo, Cassandra, Por que não, Locomotivas, quando deu vida a Poliana? Foi sempre uma atriz muito querida pelo público brasileiro, partiu aos 83 anos em 2023, vítima de um câncer no pulmão. Mas sempre será muito, mas muito lembrada por todos nós brasileiros. Betty Lago começou sua carreira artística como modelo nos anos 1970 e 80. Chegou a desfilar em Paris, Nova York, nas grandes passarelas, voltou ao Brasil e atuou em novelas principalmente da TV Globo e da Recorco. Esteve em 4x4, Prova de Amor e vários outros sucessos. Betty Lago também foi apresentadora do GNT, principalmente ligado à moda. Partiu aos 60 anos de idade em 2015, vítima de um câncer na vesícula. A atriz Camila Amado era uma professora para muitos atores e atrizes brasileiras. Pois é, muitos anos dedicados ao teatro, ela fez novelas como Eram os Seis na TV Globo, participou de A Diarista, fez participações em Zoa Total, Chico Anísio Show, partiu aos 82 anos de idade em 2021. Poucas pessoas sabiam que a atriz estava tratando um câncer no pâncreas. Chica Xavier foi uma das principais atrizes negras da TV brasileira. Ela esteve na primeira edição de Renascer, participou de O Outro, fez novelas como Meu Bem, Meu Mal e mais de 40 trabalhos no teatro e também no cinema. Chica Xavier partiu aos 88 anos de idade em 2022, vítima de um câncer no pulmão. Como dizia Miguel Falabella, ela foi uma mãe para muita gente. Eva Vilma foi uma das maiores atrizes da TV brasileira. Deu vida à primeira Ruth Raquel na primeira versão de Mulheres de Areia. Foi altiva em A Indomada e foram mais de 40 trabalhos na TV, no teatro e no cinema. Eva Vilma partiu aos 87 anos de idade em 2021, vítima de um câncer no ovário. Tratando o câncer, ela sonhava, ensaiava para voltar ao teatro. Grande atriz, inesquecível. Já a mãe da nossa querida Fernanda Lima, a dona Maria Tereza, claro, cuidou muito bem da filha para que se tornasse uma das maiores modelos brasileiras e também apresentadoras de TV. O que o público, muita gente, não ficou sabendo foi que dona Maria Tereza tratava um câncer no pâncreas há cerca de dois anos. Ela faleceu em março de 2024, aos 80 anos de idade. Quanta saudade. Saudade também de Flora Diegues, uma moça que começou super jovem nas telinhas e também nas telonas. Ela era filha do cineasta Cacá Diegues. Fez várias novelas da TV Globo, como Deus Salve o Rei. Ela partiu muito jovem, 34 anos de idade, em 2019, vítima de um câncer cerebral. Muitos famosos e anônimos torceram por sua cura, mas infelizmente não aconteceu. Muita gente lembra de François Sourton na novela Estúpido Cupido, um grande sucesso da TV brasileira no finalzinho dos anos 1970. Mas ela também participou de novelas como Tieta, fez várias novelas bíblicas na Record. A atriz partiu aos 64 anos de idade, em 2022. Ela cuidou de um câncer no útero por mais de 30 anos de idade e infelizmente perdeu a luta contra a doença. Já Gisele Bittin tratou de deixar a mãe bem quietinha, cuidando da doença por cerca de um ano e meio. Vânia Nonenagem era gaúcha e cuidou da filha para que ela se tornasse uma das maiores modelos da história. Vânia perdeu a luta contra um câncer aos 75 anos de idade, no início de fevereiro de 2004. Gisele disse que era uma parte dela que estava indo brilhar no céu. Glória Maria foi, com certeza, uma das maiores jornalistas da história do Brasil. E alguém que fez muita gente, principalmente os negros, a sonharem. Eles podem tudo quanto eles quiserem na vida. Glória nunca gostou de revelar sua idade, mas tinha 74 anos de idade quando partiu. Em 2022, infelizmente vítima de um câncer cerebral, doença que ela tratou por cerca de 2 anos. Já Ellen McCrory fez muito sucesso em Harry Potter e também na série Picking Brines, um grande sucesso da Netflix mundial. Pois é, ela sofria com câncer de mama há cerca de 4 anos. E mesmo tratando da doença, trabalhou, atuou em peças teatrais na Inglaterra e fez vários filmes e séries. Ela tinha 52 anos de idade quando nos deixou em 2022. E até hoje, seus trabalhos estão por aí. Já Helena Rojo fez várias novelas, principalmente exibidas no Brasil pelo SBT. Foram várias novelas mexicanas. Ela fez alguns trabalhos com o vilã Simplesmente Amor. Brilhou em Maria do Bairro. Ela tinha 79 anos de idade quando nos deixou em março de 2024. Helena Rojo era uma grande dama do teatro mexicano e foi vítima de um câncer no fígado. Ilka Soares foi uma grande atriz brasileira. Muita gente lembra dela em A Rainha da Sucata, Elas por Elas, grandes sucessos dos anos 70, como Gabriela. Ela também chegou a apresentar sessão de cinema na TV brasileira. Nos últimos anos, estava afastada da TV e partiu aos 89 anos de idade. Em 2022, há cerca de dois anos, tratando um câncer no pulmão. Quem gosta das novelas antigas, vai vê-la. Jane de Castro era uma cantora muito reconhecida, principalmente pelos cariocas. Foi uma atriz, participou de novelas como Paraíso Tropical e novelas principalmente da escritora Glória Pérez. Ela tinha 73 anos de idade quando partiu em 2020, há cerca de três anos tratando um câncer no fígado. Quando partiu, a cultura carioca e brasileira com certeza ficaram tristes. Kelly Preston foi nada menos que a esposa do ator, cantor e dançarino John Travolta. Eles viveram juntos por cerca de 24 anos. Kelly, que fez filmes memoráveis e inesquecíveis, partiu aos 57 anos de idade em 2020. Ela sofreu com câncer de mama. Muita gente lembra que quando um aparecia, o outro estava lá juntinho. Tem também nessa história uma vencedora do Oscar lá nos anos 1970, Louise Fletcher. Ela brilhou em vários filmes, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80. Ela tinha 88 anos de idade e há cerca de 20 anos estava afastada do cinema. Partiu em 2022, vítima de um câncer que a família preferiu não divulgar para a imprensa. Chegamos então à mais nova, a caçulinha desse filme, Mabel Calzolari. Ela foi atriz, modelo e influenciadora e participou de Orgulho e Paixão, novela da TV Globo, em 2019. Infelizmente, Mabel partiu pouco tempo depois que seu primeiro e único filho nasceu, em 2021. Ela tinha 21 anos de idade e sofria com um câncer raro na medula. Com certeza, muito jovem para partir. Márcia Cabrita estreou na TV brasileira lá em 1989, em Delegacia de Mulheres. Fez Novo Mundo, muita gente curtiu ela em Side Baixo. Também participou de Vai Que Cola, quando era fazer a gente feliz e sorrir, ela estava junto. Márcia Cabrita tratou um câncer por mais de 4 anos, um câncer no ovário. Infelizmente, ela subiu para o andar de cima, deve estar lá com o Paulo Gustavo, aos 53 anos, em 2017. Mariane Ebert participou de dois grandes sucessos da TV brasileira. A primeira, Barriga de Aluguel, novela lá no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90 e também em 94, Sonho Meu. Ela desistiu da carreira de atriz em 1994 e se dedicou à família e também à carreira de empresária. Ela tinha 51 anos, quando partiu em 2020, vítima de um câncer de mama. Marília Pera foi uma das maiores damas do teatro brasileiro, do cinema, considerado por muita gente, uma das maiores atrizes e cantoras que já se passaram nessas terras tupiniquins. Marília tinha 74 anos de idade, quando partiu em 2015, vítima de um câncer no pulmão. Eu lembro dela em Pé na Cova. E você, me conta, de que novela você lembra da Marília Pera? Chegamos então a Olivia Newton-Jones. E muita gente vai lembrar dela do filme Guiz. Por que não suas músicas lá dos anos 1980? Tem gente que diz que ela estava em Embalos e Sábado à Noite com John Travolta. Será? Não será? Pois é, o mundo ficou triste quando ela nos deixou. Aos 73 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer de mama, doença que ela tratou por mais de 25 anos. Regina Maria Dourado, ou Regina Dourado, brilhou em várias novelas da Globo e também da Record. Por que não Renascer, primeira versão, Anjo Mal, Rock Santeiro, Prova de Amor, Os Mutantes. Foram muitos trabalhos. Ela partiu aos 59 anos de idade, em 2012, vítima de um câncer de mama. Mas sua risada, salgadinho, explode coração, 1993. Rita Lee foi cantora, foi atriz, foi escritora, fez de tudo um pouco para a nossa cultura brasileira. A ovelha negra é com certeza a rainha do rock brasileiro, ouvida por todas as gerações desse país. Rita tratou um câncer por cerca de um ano e meio, um câncer no pulmão. Rita Lee subiu para o andar de cima aos 75 anos de idade, em 2023, e está eternizada na música popular brasileira. Solange Badin participou da novela Salve Jorge, na TV Globo, participou do seriado A Diariça, e com certeza sonhava em se tornar uma grande atriz brasileira. Mas esse sonho foi interrompido quando ela descobriu um câncer, em 2016. E infelizmente, Solange partiu para o andar de cima aos 53 anos de idade, em 2017. Deixando a gente com gostinho de saudade. Saudade também, claro, muita gente que curtiu o SBT, as pegadinhas e o Silvio Santos. Os velhinhos se divertem da rede TV. Pois é, Thierry Clotzel participou de muitas dessas pegadinhas que fizeram muitas pessoas felizes. Ela partiu aos 74 anos de idade, em 2020, vítima de um câncer no pâncreas. Mas com certeza, muita gente riu junto com ela. Chegamos então a Tereza Amaiu, que era considerada, nos anos 1970, uma das mulheres mais lindas da TV brasileira. Com mais de 80 anos, ela brilhou no cinema. SOS, o amor está no mar. Mas fez muita novela da TV Globo lá nos anos 1970, como Gabriela e Dancing Days. Tereza Amaiu partiu aos 88 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer renal. Mas com certeza, muita gente lembra com saudade dela. Já o público colombiano e também da Netflix ficou com saudade de Alejandra Villafaner. Ela participou da série A Feiticeira, que foi uma série colombiana que fez muito sucesso aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Ela foi Miss Colômbia e chegou a disputar o Miss Universo. Alejandra tinha 34 anos quando nos deixou, em novembro de 2023, vítima de dois cânceres, no útero e também no ovário. Ana Maria Nascimento e Silva participou de O Salvador da Pátria, Por que não? Os Trapalhões, fez Dancing Days, vários filmes da década de 1970 e também 80. Ana Maria foi vítima de um câncer de mama. Ela tinha 65 anos de idade quando nos deixou, em 2017. Com certeza, quem viveu os anos 80 lembra dela em Os Trapalhões e também no programa Silvio Santos. Já a nossa querida Angela Rebelo fez várias novelas da TV Globo. Quem sabe você lembra dela em O Clone? Por que não em A Próxima Vítima? Angela Rebelo tinha 73 anos de idade quando nos deixou, em 2023, deixando saudade, vítima de um câncer no fígado. Era sempre considerada uma das melhores atrizes brasileiras no teatro, no cinema e na TV. Chegamos então a uma grande atriz da série 24 Horas, que brilhou na TV Globo, Por que não? The Last of Us, primeira temporada da HBO Max, uma série das mais curtidas dos últimos anos. Anne Washing tinha 45 anos de idade e tratou um câncer durante um ano e meio, mas infelizmente partiu em 2023. Fez muito sucesso no cinema e suas séries ainda estão por aí brilhando. E aí, ficou faltando alguém nesse vídeo? Lembrando que é um velho resumo, bloco social. Tchau, tchau!